Hoje eu sou seu, meu bem, se dá guitarra bem, vem cá comigo, vem Hoje eu sou seu, meu bem, se dá guitarra bem, vem cá comigo, vem Hoje eu sou seu, meu bem Hoje eu sou seu, meu bem Tá me deixando louco, mas só vou proibir Você se sente bem, moleque, gosta do perigo Tá me deixando louco, mas só vou proibir Você se sente bem, moleque, gosta do perigo Vem, se dá que vai a bem, fica comigo Vem, se dá que tá bem, fica comigo Vem, me deixando louco, mas só vou proibir Vem, se dá que tá bem, vem, vem